O governador já respondeu, Tarcísio de Freitas, na coluna aqui da Raquel Landim, disse que já está assinado o contrato. Ele disse a Raquel que o contrato de expansão da linha 5 Lilás do Metrô já está assinado e que a obra vai ser feita independentemente do governo federal. Ele rebateu as declarações de Lula, dizendo que não assinou justamente disso e disse, abre aspas, o aditivo já está assinado, o contrato do governo de São Paulo com a concessionária e nós vamos fazer a obra. Nós pedimos recursos ao BNDES, mas se o empréstimo não sair, nós vamos fazer do mesmo jeito. O Estado tem saúde financeira para fazer sem a ajuda do governo federal. Está aí, Josias, Tarcísio rebatendo Lula, medindo forças aí, Lula jogou essa provocação a Tarcísio, Tarcísio já respondeu, será que Tarcísio é o próximo adversário de Lula? Já estão nesse nível aí de briga? Como é que você vê aí essa situação entre os dois?